E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos aqui na feira de porco. Acabei de chegar pela aqui. O movimento hoje não está tão bom não. Pelo menos até agora cedo, né? Para a gente da semana passada. Estava mais... Mais melhor a semana passada. Rapidinho, quem não for inscrito, se inscreva. Deixa o like que ajuda bastante. A gente sempre tem vídeo aqui no canal, beleza? Vamos por aqui, ó. Quinta-feira de manhã, cinco e pouca da manhã. Porco novo, aparentemente, tem muitos. Manhã, manhãzinha. Sol está começando a sair. Vamos descer aqui para baixo agora para eu perguntar os preços. Você que quer ajudar o canal, é só se inscrever no canal, que está ajudando demais, beleza? Deixando o like. Estamos passando aí, estamos chegando já aos 205 mil inscritos. Caminhando com 205 mil inscritos. O canal vai fazer três anos. Próximo dia, dia 10, o canal está fazendo três anos. Agradeço a todo mundo, beleza? A partir de 450. 3,4, arroba. Esse pouquinho para abate. Diz que não tem comprador, não. Está devagar, senhor. Onde está devagar. Esse pequeno é de vocês, né? É também. É também. Aguarda aqui. É 220. 220. Aqui, ó. 220. Ah, 220. Só uma coisa gordinha. Está arrumado esse daqui. Esse aqui. Essa é uma nova verdade. É. Está arrumado esse. 220. 220. Ah, 120. Tem uma bocada. Tem o quê aqui? Uns 20? O que mais? Vamos lá. O que mais? É, põe cá. 26. Comprador, está meio devagado, tá? Aí, aqui. 26. 26 a 120 a pedida. A pedida é a 130, né? Para aqui de 130. Para aqui de 130. Aí. Vamos para aqui já, ou outro, Céss? Eu estou esticado. Isso aí. Aí, ó. 130 a pedida. 190. Ah, quem já vendeu isso tudo? Vem nada, então. Eu não souro aqui. E eu trazei para... O que a galera vai se dar muito bem venida ainda? Botaram prejá ou não? Hein? Botaram prejá? Boa, cara. Diga aí. Tem a parede dessa aqui, ó. Põe, arrumado, arrumado. Olha aí, olha a Junho botando prejá. Não deu assim. Eu me perdi, eu me aborri. O que é isso aí agora ali? 150 aí, eu preso ali. Olha, Junho, botou nele, Junho. 150 a pedida aqui. Aí, os caras não botam nem pressa ali. É bocada. Aí, nove semanas, 180. Isso. 180. 180. Obrigado. Valeu. 110 para escolher. Não dá não para ajeitar ele aí, não. Não, eu estou cheio. Faço isso. Eu estou com uns 40. Aí, daqui a 30 dias, estou mais do que assistir aí. Vamos ver se não tem comida nem mesmo. Eu estou com uns 40 lá, hein, tio. Ei, eu vim. Tem o preço de vender aí, hein. É isso aí, pessoal. O porco está sobrando. Agora, comprador... O comprador está de ragar. Tem uma encarrada aqui. É do senhor, esse daqui, é? É. O senhor pede agora? É 95. 95. Barato demais, né? É. Vem por aí. Tem o que aqui, uns 20? 19 pequenos e 8 maiores. Vem por aí. E comprador hoje, parece que está bem devagado, não é? Está bem devagado, tá? Está bem devagado. Final de anjo. Talvez melhor lá, daqui a uma... No finalzinho da... É, mas agora... É, bocada. Obrigado. Isso aí, pessoal. Não tem outra. Isso aí, pessoal. Sai a quatro bichineses. Eee, burro carro. Sai a quatro bichineses. Chico virali. Oi, eu vou abrir a dina. Sai a quatro? Vendi a 120. 120? Aí, ó. Primeiro negócio que eu vi na feira. Hehehe. Ah, show tem que vender, velho. Vamos botar pra trás. É isso aí. Aí, ó. Esse daqui é Tessis? Esse aqui é Tessis? Esse aqui é? Essa é a minha, velho. Essa também é? A quatro daqui? Essa aí é a 180. 180. 180 aqui, ó. 180. Aí, o primeiro negócio feito aqui. Olha. Olha, os cordão. Ah, 120 foi vendido. Vem pra aí. Obrigado, é isso. Valeu. Hoje era o dia de comprar, pessoal. Hoje era o dia. Hoje veio muito porco, por comprador. Olha aí a feira como é que tá. Praticamente vazia. Só tem algumas pessoas aqui. O resto tá tudo vazio. Olha. Escurral tem. Escurral tem. Não escurral, mas... Gente mesmo. Por aqui, ó. Olha por aí. E uma hora dessa era pra tá lotada aí, né? Hoje foi fraco. Fraco perdida. Descorpando aqui. Quanto? 1,100. 1,100. 1,100. É só você acessa? Eu tô esse outro ali, mas eu tô na época do mesmo nível. O segundo negócio que eu vi. Eu vi dois negócios até agora. É, 1,100 é a pedida. Olha isso. Fora vendida aqui, ó. 450. Pelo outro. 450. Ih, já que é a conta? 280. 280. Valeu, gente. Ai, ó. Esse porco arrumado aí, ó. 750. Cuidado só na ração, ó. Nada de lá, ó. É isso aí, pessoal. É o movimento aí, ó. Fraco. Agora vamos ali, ali na frente que a gente filmar mais alguns corpos pequenos. E vamos lá pra Feira de Ovelha. Depois pra Feira de Gado. Dizem que roupa de gado tá passando de 300. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Quanto? 1500, velho. 1500. Arrumado. A idade dele, a idade dele. Tem o quê? Cinco meses? Quatro meses de besteirinha. Arrumado. Quatro meses de besteirinha. Arrumado. Você é o pedrão puro ou não? É o pedrão puro. É o pedrão puro. É o pedrão puro, né? É o pedrão puro. É arrumado. 720. Ok, tudo firme aqui é? É, duas firme e quatro marchas. Duas firme e quatro marchas. Duas firme e quatro marchas. E tem essa cara do reboque? É isso aí, ó. Quando eu dei uma freada, ela desceu ali agora. Ah, rapaz. Aí a porcada da feira. É a porcada da feira. Tudo inteiro, é? Tudo inteiro. Tudo inteiro. Aí, pra barrão. Se quiser pra barrão, a gente fica pra barrão. Agora é a porcada de verdade. É a porcada da feira hoje. É isso aí. Aí, o preço bom. A pedida é 750. 750 a pedida, né? 720. 720 a pedida. A venda é ligeira. Arrumada. Média de idade é do quê? Cinco, seis meses? Nem não, pô. Eu só venda com 110 dias. 110 dias? Tem uns aqui que é 105. Pocada arrumada. Obrigado, né? Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo pela aqui. Já pedindo quem não for inscrito, que se inscreva. Deixa o like que ajudou demais, se você não for inscrito. É isso aí. Quinta-feira, se Deus quiser. Próxima quinta, a gente tá pela aqui. É, até que agora chegou mais um pouco de gente. O negócio saiu até pouco, né? Saiu alguma coisa aí. Não é como o de costume, não. Mas devagarzinho vai melhorar, né? Provavelmente lá pro final do ano. Geralmente o pessoal gosta de comprar as coisinhas. Vai dar uma melhorada. A rouba em torno da... Fica variando. Alguns dias que é 160, outros dias que é 180. Fica variando, né? Fica variando nesse preço aí. Agora vamos finalizar a ovelha aqui. Vamos ali na feira de ovelha. Daqui a pouco a gente tá na feira de gado. Chegou uma porcada boa ali. No reboco tá ali, ó. As porcadas é boas. É um preço até bacana que a gente tá pedindo. Mas pra mim não tem nem como eu comprar agora. Já tô com muito lá também. E por enquanto eu não quero mais não. Aquelas minhas lá o pessoal tá tentando comprar. Praticamente tem um negócio quase feito. Não, rapaz. Só tá faltando um negócio do transporte. Que eu tenho que tragar ali em São Caetano. Teria que tragar ali em São Caetano. e não arrumei alguém pra me ajudar, né? Tem que arrumar pelo menos duas pessoas que é pra colocar em cima de uma carregadeira. De uma carregadeira não. De um boiadeiro, né? Isso aí. Até o próximo vídeo.